Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal. E olha só, cara, a inteligência artificial tá bem top. Olha só, claro, tem as pessoas que estão gostando do avanço da inteligência artificial, tem muitas pessoas que não, mas nessa função aqui ficou legal, porque olha só, com essa inteligência artificial aqui você consegue fazer vídeos, ela faz vídeos prontinhos pra você. Cara, é incrível. Olha só, vamos lá, próxima vinheta, vamos lá falar sobre isso. Muito bem, chegando agora aqui no canal, eu não posso deixar de te convidar a se inscrever. Clica ali embaixo no botão vermelho, te inscreva no canal, porque a gente vai falar muito sobre marketing digital, Aurenda Extra e, claro, inteligência artificial. Muitos vídeos tem e tá cada dia mais tendo novidades na inteligência artificial. Então, por isso, a gente tem que fazer, trazer essas novidades pra que vocês fiquem por dentro disso, tá? Não esquece de ativar as notificações quando você se inscrever ali, pra não perder nenhum vídeo novo que aqui eu faço, ok? Então, vamos lá, olha só, como essa inteligência vai fazer aí pra criar vídeos pra você, eu vou mostrar agora na tela. Vamos lá, direto. Muito bem, pessoal, olha só, eu tô aqui na tela e de passo a passo mostrar pra você. Primeira coisa, você vai vir aqui, ó, Oxo, esse site aqui que você vai procurar aí no Google facilmente. Primeiro link aqui, ó, clica aí e eu vou tá facilitando pra você também. Posso deixar ali na descrição do vídeo, se precisar, é claro, mas é fácil, tá aqui o nome, só você pesquisar aí no Google, tá? Então, clicando aqui, pessoal, já aparece aqui a conta, olha aqui, ó, qualquer coisa, esse teu botão aqui pra traduzir pra português, coloca aí, eu faço vídeos e conteúdos sociais mais rápido, ó. Então, o que que tu vai fazer? Vai clicar em aqui, ó, conectar-se, desculpe, e vai abrir aqui, ó, conectar-se, né? E vai abrir aqui pra você entrar com a tua conta Google, Facebook, ou você pode também, né? Ah, não, pra você cadastrar, claro, aqui é pra entrar já direto, aqui pra você já criar tua conta, criar tua conta, acessando, no caso, direto a tua conta. Você escolhe se você quer entrar pelo Google, sua conta do Facebook facilmente, assim que você clicou, já entrou na conta e tá massa. Você vai entrar, vai dar de cara com essa interface aqui, vou mostrar agora. Aqui, pessoal, olha só, já deixei meu prontinho aqui pra vídeo não ficar longo, eu coloquei aqui como um exemplo, só coloquei assim, ó, como usar inteligência artificial. Aqui tem todas as configurações aqui, mas quando você colocar aqui e clicar em criar ou create, se tiver inglês pra você, ele já vai dar os passos que ele vai pedir um fundo e alguns detalhezinhos pra você, e pronto, você pode estar fazendo por aqui, pode escolher um fundo, um texto, uma locução, e tá até adicionando uma música no fundo da tua vídeo. Se não, é só colocar o que você quer aqui, clicar em criar, e ele cria isso aqui, olha que legal que ficou. Quer saber como usar a inteligência artificial para otimizar seus processos? Assistindo esse vídeo, você vai conhecer os benefícios de incorporar a inteligência artificial à sua rotina. A inteligência artificial não é um bicho de sete cabeças. Ela pode ser útil para diversos fins, desde a automatização de tarefas até a previsão de resultado. É isso aí pessoal, é sensacional. Você viu ali, na prática, que é só você colocar um textinho ali, ou seja, um título de um vídeo que você deseja, e com um clique o vídeo acontece. É demais mesmo isso aí, tá? Espero ter ajudado. Se inscreve no canal, porque a gente tem muitos outros vídeos pra passar pra vocês sobre esse assunto, ok? Até o próximo vídeo, então, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.